Exatamente Mas vamos dar uma olhada então Algumas outras coisas que a gente poderia querer Ou não Ah Nagai Yasumi Nagai Yasumi O que é Nagai Yasumi Uma coisa quase impossível Pra quem trabalha Por conta É verdade Nagai Longo Igual o nariz do elefante Yasumi Descanso, férias Exatamente Férias longas De fato algo praticamente impossível Poxa 30 dias Nossa Eu não sei quando foi a última vez que eu descansei 30 dias seguidos Aí ele sempre fala isso Mas também não sabe Não, eu já tive Na vida Só na época de criança Nossa, na época da escola Ai que triste Vocês tem Nagai Yasumi? Pessoal Nagai Yasumi Será que o pessoal tem? O pessoal já tá mandando muito segundo já Muito roxinha Muito roxinha Eu quero o segundo precisando de Okane Pois é Nossa A galera já tá no segundo já Então vamos pro segundo também, né? Vamos Okane Okane Esse aqui todo mundo sabe, né? Esse aqui não tem jeito Hoje em dia Hoje em dia O hoshikunai é só É só se você já tiver todo o dinheiro Você fala Eu nem tenho tanto Nem quero tanto O dinheiro que eu não quero é só o roubado Mané, mané Aí não Depende de quem for roubado também Espor dos políticos, talvez até assim É Me mandei pix Me mandei pix Ó, o Juan O Juan é uma pessoa feliz Ele tem 30 dias De uma das escolas Não, mas de uma das De uma das Ou seja Não é 100% E o seguinte Isso aí é bom também, viu? So, desce Ata-ra-si-sum-ma-ho Ata-ra-si-sum-ma-ho Que que é um ata-ra-si-sum-ma-ho? É um suma-ho novo Sima-to- Hon Hon Sima-to-hon É um livro Smart Será que daria pra gente pensar Isso aqui como um livro Smart? Aí só foi o Kindle É, eu pensei nisso também Mato-hon Aí é suma-to-hon com kanji De hon mesmo Gente, muito bom Né,でも Smartphone Né, eu pensei nisso também Mato-hon